E aí manos, ó, a gente tá jogando o For Honorzinho aqui, show, certo? Patife, cê quer ver eu fazendo um bear hunt com o nariz? Faz, faz um bear hunt com o nariz aí, deixa eu ver aqui pro resto Um bom bear hunt Eu sei fazer o mesmo negócio com o nariz, só que quando eu faço isso quebra o vidro aqui de casa Eu queria contar aí pro seu público, Patife, que você esperou eu pegar comida aqui pra gravar Porque tomou um pau pra mim no X1 Não tomei pau nenhum pra você, tá muito louco? Olha só, quando cê pegou a, como que chama? A pacificadora? Oxê! Ah, eu ganhei um e perdi a outra, vai Para de atacar, companheiro, que cê é, chico Esse golpe aqui, ó, cê pode ir pro lado aqui de água Eita porra, caralho Eita porra, Pedro, tô bravo, olha aí Ih, olha quem tá envenenado aí, olha quem tá envenenado aí O veneno vilão contra o enveneneiro Caralho, mano, que que cê fez aí, Pedro? Pedrinho, segura esse, respeita o X1 aqui, vai Hum, olha quem tá envenenadinho Oh, Deus, meu senhor, oh, pô, Pedro Eita porra, boa, Pedro, não deixa eu finalizar, boa, Pedro, boa, Pedro O Tipe tá sinistro, ó, ó Och, olha isso, olha isso Três, 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 três Ah, damn Come ele pro Tipe, come ele pro Tipe, come ele pro Tipe Eu sou do teu tio, meu filho da puta Ah, o Pedrinha, que podre. Pedrinha é muito suja com essas técnicas sujas. Valeu, falou! Me resucitei, me resucitei. Não deu, não deu. E aí, Sérinha? Deu pro gasto? Deu pro gasto essa aqui? Olha a asinha de fogo, que viadinha. Que invejoso. A asinha de fogo é muito viadinha. Muito invejoso. E aí, eu achei aqui, Felipe! Eita, porra, errei o lado. Eita, errei o lado de novo. Parou. Eita, agora acertei. Isso é pra você aprender a nunca mais querer atrapalhar a lutinha dos amigos. Otário! Ah, Castanhari, na moral. Boa, Castanhari. Boa, Castanhari. Boa, Castanhari. Todo mundo já sabe como me matar, velho. Eu não gosto de ficar derrubando, não, mas... Eu vou trocar de boneco. Eu vou trocar de boneco. Ó, ó. Ah, mano. E aí, Sérinha? Como é que tá sendo esse stomp? Aí, como sangra. Olha como sangra. Como tá envenenado, menina. Ah, não tem defesa nessa porra. Olha isso, mano. Ataca de muito longe, velho. Ah, dei azar. Não sabia que esse ataque continuava, não, mano. Errei. Ah, eu não sei quebrar essa bosta. Toma no cú, mano. Pode ir aí, então, mano. Ai. Muito bom. O história é online. Vem, vem. Toma aí, ó. Ah, ele não dá dash. Ah, caralho. Que mentira, velho. Ele não dá porra do dash, mano. Hum, me fudi. Me fudi muito. Falou, Patinho. Sai, sai. Sacou aí. Que final triste, né? Isso foi muito ridículo. Vambora. Ah, o Stary já me counterou ali. Já entendeu o meu esquema. Deixa eu pegar o Stary, que o Stary comigo vai que nem... O Stary, só segura ele aí, só eu vou comer o Patinho aqui rapidinho. Que nem você comeu na última rodada, seu bobinho. Então, na última rodada eu apanhei, mas dessa vez, agora, o jogo é outro. Não, Pedrinho. Ainda é o Forona, Pedrinho. Tá maluco? Ah, é? Desculpa. Ai, ai, ai. Ai, achei isso desnecessário. Tô falando? É o mesmo jogo, Pedrinho. Tá, agora chega de bater, né, Pedrinho? Porque, como, tô aqui cansando já. Ah. Ah, deu sorte que eu errei o timing aqui, nego. Ih, essa eu defendi, hein. Entendeu meu ovo entrando aí... Essa eu defendi. ...no seu bumbumzinho charmoso. Que cagada. Tá chegando aí, Stary, vai. Nossa, Stary. Nem vi ele, mano. Nem você na boca aí, ó. Dois guiadores, esse canal de longe. Sai de perto de mim, sai de perto de mim. O golpe dele é chato, mano. Ai. Ah, só o meu, né? Só o meu, né, filha da puta? Ai, que cruzado. Caralho, mano. Se você tem uma barrinha a menos de empurrar a distância, eu tinha ficado em pé. Oh, 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 oh. Vamos lá, agora... Foi dois aqui, ó, Pedro. Foi dois, viu? Foi dois, foi dois. Tá bom, então. Pera aí que agora o Castanhari é pato. O Castanhari tá na mão. Ah, mano. Para com essa porra, Pati. Que namoral, mano. Ai. Olha! Ele tirou meu golpe amarelo, velho. Não, é que eu bati, você tava com o pé virado pra mim. Enfiei a minha espada no seu ânus. Você queria o quê? Ah, mano, eu tô fazendo uns erros de I.O. também. Que ódio, velho. Eu também. Nem esse, ó. Toma! Morri. O Zerinho. Eu ganhei do Castanhari. Contigo, hein. Ele. Só porque acabou isso também, eu fiquei com pena de dar o combo três vezes seguido. Ficou com pena. É pra vender o Pedrinho. O Pedro começou sendo pau no cu. E aí, ó. Terminou como? Ó, vamos fazer o seguinte. Troca agora vou eu e estéreo. Porque o Castanhari tá jogando muito bem. Eu acho... Eu acho que se for estéreo e Castanhari não vai dar pra mim e o Pedro, não. Não, estéreo... É, isso mesmo. Então vou eu e estéreo. Diz o cara que morreu de mim agora há pouco. Muitas vezes. Mas ganhei... Tá dois a um, Castanhari. Os trechos do que tirou, tá dois a um. Hummm... Ó, querido. Vem, vem, Tarinha. É porque eu não sei bater aquela bosta lá. Vem, vem. Boa. Aquele lixo, aquele golpe de empurrar, mano. Eu preciso ficar um dia inteiro num x1 com alguém pra treinar todo o meu botão x, velho. É, ainda bem que o meu nome... O time daquilo é foda. Mano, mas eu vou te falar uma coisa que eu penso no controle. Vocês usam o polegar com quatro dedos, né? Grupo polegar. Porque é quatro... Ah, não. Um triângulo não. Porque o triângulo é taunt, né? É inútil. Porque no caso, eu tenho que usar. Eu tinha que trocar o x pelo r3, tá ligado? É, talvez fosse mais rápido. Porque eu, por exemplo, o meu é o scroll do mouse, só que eu tenho que clicar nos dois botões, né? Que é o ataque leve e rápido. Então eu tenho dois dedos pra três botões. Por que que o r5 faz? Faz pra uma nenhuma, né, o r3 nesse jogo, né? Não sei, não descontrola então. Alguém joga de controle aí? Eu. O r3 faz nada, né? Até onde eu sei, não. Deixa eu ver. Putz, não faz nada. Ah, que é isso, mano. Esse pau chega até onde, Pedro? Ah, meu pau aqui é grande, filho. Ai, ai. Caralho, mano. Esse, esse, esse orochi me... Minha é fã muito... Buxi, eu tava defendendo essa daí. Ó, ó, eliminação, castanho. Pum! Ô, louco, que da hora. Essa é bonita. Vai, essa é bonita. Vai, Lec. Eu tô, tô, tô desconcentrado. Contra o Seren é difícil, mas contra o Caçanhara é fácil. Diz o cara que perdeu. Caçanhara é fácil, easy. E super easy, né? Ah, olha isso, mano. Ó. Eita porra, e essa espada varando a árvore aí. Rapaz, aqui não tem... A árvore, nem a árvore consegue me parar. Ah, mano, você não tá levando esse golpe, velho. É um absurdo isso. Posso atacar. Ai, ai, ai. Nossa, que absurdo. Tinha esquivado essa aqui, velho, Pedrinho. Ai. E essa daqui? Essa não. Ah, ô, louco. Ô, louco. Mano, foi muito longe essa machadada. Eu morri, querido. Esse pau aqui é pesado. Esse pau é pesado. Ah, mano, eu tava com pau na frente. Como que não relou? Caralho, foi bonita essa eliminação, viu? Só vi as folhinhas rodando. Para de dançar aí, otário. Ah, tomando um couro ali, viu? Vai, sair em agora é fato. Oh, que beleza, Castario. E você? Valeu, falou! Eu não sei, eu não sei calcular essa bosta. Nossa, que vontade de matar um puta, velho. Ah, aí, ó, sujeira, hein? Ah, pra você ver como é gostoso, né, seu otário? Ah, ele vai sobreviver na vingança, é sério? Olha que ridículo! Olha isso, olha isso, não existe, isso não existe, velho. Você viu que tem um ímã magnético, né, na ponta da lança? Caralho, isso não existe, velho. Olha isso, olha isso, mano, que ridículo! Nossa, que coisa ridícula, mano. Nossa, nossa, que bagulho zoado. Nossa, que quebrada. Eu não sei como é que eu perdi pra ele. Nossa, mano, isso... Nossa, que foi muito quebrada. Sempre da mesma maneira, nem foi pra ponte, chega aí. Não, não, mano, a range desse maluco é muito quebrado, velho. Nossa senhora. Agora eu não me fudir. Agora eu não me fudir, por serem. E aqui, eu tô no duelo de paciência com o Padilla. Fala, meu personagem que levou um hit já era, mano. Olha, olha, mano, é muito bugado, velho. O bagulho tem um ímã, brother. Ah, se fuder. Pedrinho muito quebrado. Mas tá boa a luta, hein. Tá todo mundo no nível maneiro. Esse aqui, o nego tá calado querendo ganhar. O que você voa muito longe, que é isso. Esse bagulho também é bem quebrado, né. Nossa, esse aqui eu tô me fudendo, caralho. Ah, o combo dele não dá, velho. Ah, não. Ah, não acredito. É mesmo o combo não dá e você vai ter que me jogar do negócio. Ah, chora mais aí. Castanha, você é x2. Mas o Serinho tá zoado. Eu também tô. O Castanha tá morto já. Tá doente, ó. Você é muito idiota. Você é muito idiota. Olha, você é muito idiota. Melhor dupla dupla, viu? Fazer o quê? Deixa o seu like aí. Tá com veneninho. Tá toda miladinha. Tá miladinha de veneno. Deixa o seu like que é nóis. Um beijo. Fui. Ah, tô...